E nós estamos aqui esperando... Gente, tá com cheiro de queimado? Tá com cheiro de queimado, gente? Um pouco. Antes tava com muito cheiro de queimado. A gente tá pensando que queimou. Mas a minha irmã falou que melhorou. Mas agora eu que tô aqui perto da E-Fry. Tá com cheiro. Será que isso é normal? Gente, eu não tô achando esse negócio normal. Não, não é o barulho. O barulho é assim mesmo. Gente, vocês tocam assim na E-Fry e ela nem... Nem tá quente, deixa eu ver. Temperatura da tua aqui não tá muito quente. Você toca aqui em tudo aqui, ó. Não tá quente. Fica quente aqui. Aqui em cima só fica um pouquinho, mas não é muito aqui também. Não é muito. Mas, gente, mudando de assunto, né? Não é o barulho, é o cheiro, né? Fica desconfiada. Desconfiada, né? É a vida. Aí tem essa lancinha pra me lavar. Essa lancinha pra irmã secar. Secar. Que maravilha! Uhul! Acho que falta muito. Algumas horas depois... Quer dizer... Alguns minutos depois... Falta só um pouquinho. Gente, a gente tá achando que deve ser o vidro, né? Eu acho, né? Eu acho. Enquanto esse negócio vai passando, passando, passando... Eu vou mostrar pra vocês aqui...